E o Internacional, depois da confirmação da saída de Hugo Malo, trazida no dia de ontem pelo próprio Eduardo Cudê, e ainda a possibilidade de saída do Fabrício Bustos ainda dentro dessa janela de transferências, a gente está falando que o Inter ficaria sem laterais direitos no plantel de ofício. Obviamente, o Igor Gomes é um cara que faz a lateral direita, o Romulo faz a lateral direita, mas ainda assim o Inter ficaria sem jogadores de ofício. O fato é, o Inter vai atrás de um lateral direito dentro dessa janela de transferências. É isso que eu quero te explicar no vídeo de hoje, mas só antes de começar, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, e se inscreve no canal, e ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários, qual jogador tu traria para a lateral direita? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Mas vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. O Inter que já treina no CT Parque Gigante, agora pela manhã inclusive, o Inter chegou de Criciúma por volta da meia-noite, e só para deixar claro, o Inter já está fazendo essa reapresentação, porque na quinta o Inter já joga contra o Fluminense, na quarta o Inter já tem que viajar, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então hoje vai ser uma atividade regenerativa, os jogadores que jogaram contra o Criciúma vão ficar na academia fazendo trabalho regenerativo, amanhã, na terça-feira, vai ser o único trabalho que o técnico Eduardo Cudê vai ter para preparar essa equipe, e na quarta-feira já é o treino que antecede o jogo, o Inter treina pela manhã e à tarde viaja, por exemplo, o Rio de Janeiro, vai ser mais ou menos assim a logística do Inter nessa semana. Lembrando, para esse jogo contra o Fluminense, o técnico Eduardo Cudê não vai ter o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tomou o cartão contra o Criciúma e está fora desse jogo contra o Fluminense por terceiro cartão amarelo. Além disso, dois jogadores são dúvidas para esse jogo, Fabrício Bustos e também o atacante Lucas Alário. O Bustos tem dores na região da bacia, é dúvida para esse jogo, e o Lucas Alário, mesmo após cumprir suspensão, é um jogador que tem dores no joelho, e por isso ambos também são dúvidas para esse jogo. Em quesito de voltas, temos uma, a do Wesley. O Wesley volta do Inter depois, também acabar tomando, por exemplo, o terceiro cartão amarelo, ainda na partida contra o Atlético Mineiro, cumpriu suspensão contra o Criciúma, e agora está à disposição do técnico Eduardo Cudê para esta partida contra a equipe do Fluminense. Ou seja, tendo o Wesley, tendo o Wanderson à disposição, o Lucas Alário ainda é uma dúvida, mas, mais ou menos assim, o técnico Eduardo Cudê já começa novamente a ter essas peças. Óbvio, vai depender ainda da situação do Fabrício Bustos, que, como eu lhe falei, é uma situação que ainda é dúvida pelas dores que ele tem desde a partida ainda do Clássico Grenal, tá bom? Sobre Fabrício Bustos, inclusive, e aí para a gente falar sobre Fabrício Bustos, eu tenho que falar primeiro sobre a saída já confirmada que foi trazida ontem pelo técnico Eduardo Cudê, que é a de o Gumalo. O Gumalo, técnico Eduardo Cudê, para quem não acompanha, inclusive, fez o vídeo ontem à noite falando sobre essa situação, mas o Gumalo deixou o Internacional. A formação foi confirmada pelo técnico Eduardo Cudê. O Gumalo não é mais jogador do Inter, tá? Ele já está, nessa semana, inclusive, indo para a Espanha fazer o seu julgamento. Ele já deve ficar por lá, inclusive, voltar para a sua família e assinar, inclusive, com um novo clube, tá? O Gumalo não é mais jogador do Internacional. E o técnico Eduardo Cudê, inclusive, confirmou isso ontem já falando que está dando ritmo de jogo para o Igor Gomes. Então, se o Bustos não estiver à disposição na quinta-feira, o Igor Gomes vai ser um jogador que vai ser mantido na lateral-direita, até porque é o único lateral-direito reserva. A gente pode lembrar, no próprio caso do Inter no ano passado, ainda com o próprio técnico Marmenezes, quando o Bustos ficou um certo tempo com lesão, quem assumiu a lateral-direita naquele momento foi o próprio Igor Gomes. E aí, quando chega o técnico Eduardo Cudê, o único reforço que ele traz é o Gumalo, que se torna o lateral-direito do Inter. Então, vai ser mais ou menos nesse sentido, tá? O Inter vai atrás de um lateral-direito? Sim. A informação que a gente tem é que o Inter vai atrás e vai trazer um novo lateral-direito. Por quê? O Igor Gomes é, sim, um cara que faz a lateral-direita, mas não é ofício. O Igor Gomes é um zagueiro e não um lateral-direito. Ele faz, ele tem esse cacuete para jogar bem na lateral-direita, fez uma partida bem honesta contra o Criciúma, não é igual ao Fabrício Bustos, óbvio, mas fez uma partida bem honesta, bem segura. Mas o Inter vai atrás de um lateral-direito, o Inter vai contratar um novo jogador. Além disso, com a saída do Gumalo, o Inter abriu vaga na sua lista de estrangeiros, porque com a saída do Malo, o Inter agora tem oito jogadores estrangeiros. Todo mundo sabe que o limite da CBF é de nove. Ou seja, o Inter pode contratar agora um novo jogador estrangeiro. O Inter abriu espaço também na sua folha de estrangeiros. E, além disso, a gente sabe, e aí eu volto a dizer para vocês, que o Fabrício Bustos é um jogador que ainda pode deixar o Internacional. O Bustos quer jogar na Europa. O Bustos até aceitaria renovar um contrato com o Inter, mas esse contrato teria que ser renovado com um ajuste salarial. Ele gostaria de receber um aumento. Até porque é um cara que está aqui há mais de três anos no Inter. Durante esses três anos, ele sempre foi um cara muito seguro, muito equilibrado. E é um jogador que, neste momento, obviamente, devido às proporções, sempre fez boas partidas no Inter. Então, ele gostaria de receber esse aumento. E acabou não tendo um acordo nesse sentido. E, até por isso, o Bustos pensa em deixar o Inter nacional. Tudo mundo sabe que existe aquela cláusula de renovação automática, aquele renovo contrato do Inter. Até fevereiro de 2026. Mas, ainda assim, é um jogador que pode deixar o Inter dentro desta janela de transferências. A informação que eu tenho, inclusive, com o staff do jogador, é que a tendência é que ele deixe o Internacional. A tendência é que o jogador Fabrício Bustos não fique no Inter, pelo menos, até o fim do ano. Inclusive, pode ter vendido nessa janela. A gente sabe do interesse confirmado por parte da equipe do Vila Real da Espanha. O Vila Real tem interesse na contratação por parte do Fabrício Bustos. Fez uma proposta no Inter, ainda lá naquela partida contra o Delfim. o Inter recusou a proposta, mas eles podem chegar com uma nova. Como todo mundo sabe, o Bustos tem hoje esse embrólio e é um jogador que também pode acabar deixando o Inter. Ou seja, nesta janela de transferências, o Inter pode perder dois laterais. Um já confirmado, que é o Gumalo, e o outro é o Fabrício Bustos. Se o Inter perder os dois jogadores, o Inter só não vai ter que trazer um lateral direito, como o Inter vai ter que trazer dois laterais direitos nesta janela de transferências. Obviamente, o mercado de laterais é muito escasso, não só na lateral esquerda. Vocês sabem que na lateral esquerda é muito escasso o mercado de laterais, mas na lateral direita é ainda mais escasso. Obviamente que o nome que o Inter vai vir a buscar vai ser o estrangeiro, porque lateral direito hoje brasileiro, nem na seleção brasileira a gente tem um nome grande. Hoje o lateral direito, por exemplo, da seleção brasileira é o Danilo da Juventus, que é um nome assim que a gente nem tem, por exemplo, toda aquela segurança. Então, nesse momento, o Inter vai atrasar de um lateral direito, mas existe, inclusive, a possibilidade do Inter buscar dois, principalmente pensando na sede do Fabrício Bustos. Eu volto a dizer, dependendo por 100 mil, 200 mil a mais por mês, no caso do Fabrício Bustos, tendo uma renovação de contrato, é um jogador que vale a pena. Porque o Bustos, além de ser um jogador que ainda tem possibilidade do Inter vender, é um jogador que hoje dificilmente tu vai achar no mercado. Contratar hoje um novo Fabrício Bustos, o Inter vai ter que gastar no mínimo 4, 5 milhões de euros mais salários. Então é muito mais válido o Inter renovar o contrato dele. Porque hoje, no mercado, não existe uma oportunidade de compra igual foi o Fabrício Bustos. O Inter traz o Bustos do Independiente da Argentina de graça porque o contrato dele estava acabando. Hoje, na metade desse ano, não existe nenhum jogador com esses moldes. Então o Inter também tem que pensar nesse sentido, no custo-benefício Fabrício Bustos, e se no mercado o Inter vai achar, por exemplo, algum jogador melhor que ele. E agora não só melhor que ele, agora também melhor do que o próprio Hugo Malo. Tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi! Foi!